E aí, mano, e aí, rapaz, estamos aqui, eu e o Diego, o Neto, vamos participar daquela reunião ali, consegue? Hoje, quem está fazendo aqui o trabalho é o Jardim Imperador, com o Tupacalão, e eu tenho viagens vazados, apresentando o povo aqui, fazendo essa parte. Vamos lá, mano, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, oi, não cabe, vai caber, hoje eu tenho filha para entrar aqui no... Boa noite, hein? Olha o mano aí, rapaz! É nóis! Tá, beleza? Ei, vê se você filha e põe uma das fotos pra mim. Opa, beleza, mano, filha. E aí, seu moço? É nóis! E aí, rapaz! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.